Olá, bem-vindos a mais uma sessão da nossa Hora do Conto, desta vez com a história Tio Lobo, uma história muito, muito divertida. A história que hoje eu vos vou contar, a nossa Hora do Conto, tem como título Tio Lobo. É uma história escrita por José Balasteros e a ilustração de Roger Olmos. Era uma vez uma menina muito golosa, que se chamava Carmela. Um dia antes do carnaval, a professora disse na sala de aula, quando acabarem os trabalhos, os ovos ofereciam os molinhos. Mas Carmela não queria trabalhar e pediu licença para ir à casa de bem. Como tinha muito sono, porque se tinha deitado mais tarde, adormeceu. E quando Carmela voltou à sala de aula, já lá não estavam nem a professora, nem os outros meninos. E dos bolinhos só restavam umas migalhas espalhadas pelo chão. E Carmela, que era muito golosa, foi para a casa a chorar. Assim que lá chegou, disse à mãe que tinha sido a única na escola que não tinha comido doces. Não fiques triste, Carmela. A mãe tranquilizou-a. Vou-te fazer uns bolinhos de lamber os dedos. Mas a mãe lembrou-se que não tinha onde fritá-los e disse Vai à casa do tio Lobo e pede-lhe para te emprestar uma frigideira. A menina, que era muito golosa, foi até a casa do tio Lobo e chamou-o cá de fora. Tio Lobo, gritou Carmela. Quem é? Respondeu uma voz lá dentro. Sou eu, a Carmela. A minha mãe pediu para me emprestar-se uma frigideira para ela fazer os bolinhos. Espera que estou a vestir a camisa. Tio Lobo, voltou a gritar. A minha mãe pediu para me emprestar-se uma frigideira. Espera que estou a vestir as cuecas. Tio Lobo, insistiu a Carmela. A minha mãe pediu para me emprestar-se. Espera que estou a vestir as calças. Tio Lobo, gritou mais alto. A minha mãe pediu. Espera que estou a pôr o chapéu. Por fim, o tio Lobo abriu a porta e deu a frigideira à Carmela, mas avisou-a. Diz à tua mãe que em troca tens-me de trazer uma dúzia de bolinhos, um pão de milho e uma garrafa de vinho. E a menina voltou para casa toda contente. A mãe fez muitos bolinhos e embrulhou uma dúzia para o tio Lobo. A seguir ao almoço disse à Carmela. Vai levar ao tio Lobo os bolinhos, o pão de milho e o vinho. Malceu pela porta, Carmela, que era muito bolosa, não resistiu à tentação e comeu um bolinho enquanto pensava. Oh, o tio Lobo só sabe contar até dez e não vai reparar que falta cá um. E tão bem lhe soube aquele bolinho comeu outro e outro e mais outro. Até que não sobrou nenhum. Mas Carmela ainda tinha um buraquinho no estômago, de forma que também comeu o pão. Como tinha muita sede, bebeu o vinho todo. Então, deu conta que tinha deixado o tio Lobo sem merenda e ficou cheio de medo. O Carmela pôs-se a pensar. Pensou, pensou, até que encontrou uma solução. Carmela arranjou doze bolinhas de excremento de burro para substituir os bolinhos. Depois encheu a garrafa com água suja e finalmente tirou um bocado de cimento de uma obra para fazer de pão. Quando chegou à casa do tio Lobo, as pernas tremiam-lhe como várias verdes. Tio Lobo, gritou Carmela. Quem é? Respondeu uma voz lá dentro. Sou eu, a Carmela. Trago-te a frigideira, uma dúzia de bolinhos, uma graça de vinho e um nácteo de pão de milho. Espera que estou a vestir a camisa. Tio Lobo voltou a gritar. Trago-te a frigideira, uma dúzia de bolinhos. Espera que estou a vestir as cuecas. Tio Lobo, insistou a Carmela. Trago-te a frigideira. Espera que estou a vestir as calças. Tio Lobo, gritou mais alto. Trago-te. Espera que estou a pôr o chapéu. Por fim, o tio Lobo abriu a porta. Carmela deu-lhe a encomenda que trazia, enquanto dizia. Aqui tens, tio Lobo, tudo o que me pediste. E agora vamos já embora, porque tem muita pressa e está a ficar de noite. Espera um pouco, Carmela. Quero provar os bolinhos para ver se estão bons, disse o tio Lobo. O tio Lobo abriu o embrulho e provou o primeiro bolinho. Mas isto é excremento do burro, gritou o tio Lobo. Rapidamente ordenou. Carmela, dame o vinho. O tio Lobo bebeu sem respirar e de imediato gritou. Este vinho sabe a urina de cão. E logo sem parar pediu. Carmela, dame o pão. O tio Lobo mordeu com todas as suas forças e teve tanto azar que partiu os dentes todos. Então, cheio de raiva, o tio Lobo gritou. Carmela, vai-te já daqui embora. Mas lembra-te, esta noite vou-te comer. Carmela voltou para casa a tremer e disse à mãe a choramingar. Mamã, esta noite o tio Lobo vem cá para-me comer. Então, a mãe fechou as janelas, trancou as portas e tapou todos os buracos para que o tio Lobo não conseguisse entrar. Mas, esqueceu-se de tapar a chaminé. Quando anoiteceu, Carmela meteu-se na cama. Debaixo de sete cobertores esperou. Pouco depois, do lado fora da casa, ouviu-se uma voz. Carmela, sou eu o tio Lobo e vou-te comer. Ouviu-se um barulho no teto e uma voz que dizia. Carmela, já estou no telhado e vou-te comer. Ouviu-se um barulho na chaminé e uma voz que dizia. Carmela, já estou na cozinha e vou-te comer. Ouviu-se passos no corredor e uma voz que dizia. Carmela, já estou a chegar e vou-te comer. Ouviu-se passos no quarto da Carmela e uma voz que dizia. Carmela, já aqui estou e vou-te e zás comê-la. E assim come o tio Lobo todas as meninas e meninos colossos e mentirosos. Vitória, Vitória. Acaba a história. E agora, depois que tens ouvido esta história tão divertida, tens de pensar numa coisa. Não se deve mentir, não é verdade? Como aprendeste na história. Mentir? Nunca. A minha ideia para esta semana é que tu faças os bolinhos. Aqueles bolinhos que a mãe da Carmela fez para o tio Lobo. Pode ser? Então tenho aqui uma receita de uns biscoitos de manteiga. E a receita é a seguinte. 100 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga vaqueiro, 300 gramas de farinha, 1 ovo, meia colher de chá de fermento em pó e podes depois barrar por cima das bolachas prontinhas, geleia de fruta, se preferires. Vais ver que são deliciosas. Então até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.